O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz O que faz você feliz? Você que faz pra ser feliz Pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? E se a felicidade voa num balão Tão alto onde já não se enxerga mais Mas só ela pode lhe tirar do chão Pra ser feliz O que é que você faz? A felicidade está por dentro Mas não vai sair no raio-x Você provoca os próprios sentimentos O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz Pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? Longe, perto, dentro Tanto faz Quem quer felicidade Corre atrás Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz